Galera, eu parei o vídeo aqui rapidinho pra falar pra vocês da nossa primeira açãozinha aqui do canal, galera, que é do iPhone 11 ou dos R$2.000 no Pix, por apenas R$0,89, tá galera? Meu, eu conto muito com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, da nossa primeira açãozinha aqui do canal. Vou deixar o link aqui no comentário fixado pra você entrar no site e adquirir os seus bilhetes, tá? Vai ser só R$0,89, tá galera? Eu sei que se algum inscrito do canal aí ganhar esse celular aqui, ou se ele quiser os R$2.000 no Pix, vai ajudar muito e vai ajudar muito o canal também a crescer, tá galera? Então, eu conto muito com o apoio de vocês, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês entrarem lá no site e adquirirem os seus bilhetes. Lembrando que quanto mais bilhetes você adquirir, mais chances você vai ter de ganhar, tá galera? Então, conto muito com o apoio de vocês da nossa primeira açãozinha aqui do canal, que é do iPhone 11 ou dos R$2.000 no Pix, se você quiser, tá? Vai ser apenas R$0,89, tá galera? Vai ser bem baratinho mesmo. Conto com o apoio de vocês, entra lá no site, dá aquela moral e eu tenho certeza que vai ser de algum inscrito que tá assistindo, beleza mano? Agora, rapaziada, bora voltar lá pro vídeo que tá da hora demais, mano. Fui! Ó, engate rápido, muito louco, né mano? Ah, por isso que você muda as marchas rapidão também. Caralho velho, mas por que você não fez isso pra você tirar o pé comigo? Hã? Por que que você não fez isso? Não fiz? Você não fez isso? Hã? Não, você não fez? Ah não, pra dar a saída do... É! Não, no two-step eu não escutaria a buzina. Entendi. Você ia sair na frente. Hã? Você ia sair na frente. Provavelmente. E daí eu já saía de turbina carregada. Eu não ia conseguir escutar o two-step. Caralho velho. Caralho velho. Pô, parece que no Carona o carro anda mais do que a gente pilotando, né? O carro anda mais do que puxando. Não sei se a sensação muda aqui no Carona. A Porsche pra caramba, um golzão velho, ó. Meu Deus do céu, acabamos de ganhar mais um vídeo aí, ó. Ao vivo pessoal. Vou o turbo, encontro a Porsche aí atrás. Ah, tá doado. É pau da Porsche. E o cara da maldade. É. Aisi, abre. Aisi a Tá louco, o bagulho anda muito galera O bolzão anda muito velho, tá forte zona O cara gostou hein mano Vamos na bota, vamos na bota Nossa Ainda acabou de passar lá pro algodão agora Que vocês vão começar de primeira volta No México viu Olha a temperatura aqui Igual eu falei sobre o meu carro É um carro de uso diário, mas não deixa e não te impede Quando você faz esse investimento de ter uma fulltech Ter pistão biela forjado Tudo isso, você pode acelerar E pode deslocar todo dia Vamos dar essas assadas aí Entendeu? E eu vou voltar pra casa andando É, isso que é o bom num carro bem Bem mexido né mano Dá pra você confiar no carro Deve tá um barulhão de vento velho Lembrando que a gente só não vai entrar numa curva com a Porsche Porque é uma Porsche É, não Não faz curva 200km por hora aqui Até que não É, tá bom Mas se o pessoal seja difícil com essas coisas tudo A gente tem que saber o limite da gente Então não dá Não vai entrar Não vai entrar Vou bater assim Não vai entrar A válvula de superioridade é muito louca, a válvula de superioridade é muito louca Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Acha a gente vai lá! Acha a gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! É bom, meu amigo, tá maluco? As duas marchas que eu falei pra você. Limitou o painel, velho, você é louco? Não, infelizmente eu não sei o que aconteceu, eu acho que queimou o dele, que esse carro aqui é um power, ele tem o fundo branco, tudo bonitinho, eu acho que queimou e o cara pegou e colocou um de 1.0, e o cara da Porsche veio atrás. Tem que ir atrás mesmo, vamos ver o que ele vai falar. Rapaz anda muito, hein? E aí, curtiu? 1.9, tu dá o que dá. Muito obrigado, viu? Uma oportunidade ótima, cara. Obrigadão. Vai sair no YouTube. Ai, velho, é o curtiu, velho. Mano, um dos rolês mais loucos do canal, acho que conhece, mano. Um dos rolês mais loucos do canal, velho. Aleatoriamente, você acha os carros que... Oh, os caras falam aqui, os caras comentam no meu canal que eu combino os aceleros. Não tem como, cara. Tem aceleros que eu combino, por exemplo, o de hoje que a gente tirou um peguinho com ele aqui, né, a gente combinou e tal. Mas, mano, jamais a gente ia combinar com o cara da Porsche, velho. Entendeu? Muito louco. Gente boa pra caramba, velho. Depois do tiozão da lancha, o pai da lancha, hoje tem o tiozão da Porsche. Você ganhou o dia, né? Porque o cara falou que seu carro tá forte pra caralho, né, velho? Não, é. Pô, que da hora. É igual você fala, não tem como falar que não acelerou. Não, não tem como. 200 por hora, não tem como. Não tem como falar que o cara acelerou. É que assim, mano, tava 200 por hora, porque o painel, acho que deu uma limitada ali, mas, às vezes, vai até um pouco mais, né, mano? Não, o meu mesmo marca 180. Ele tem painel 1.0. O painel dele queimou o outro, colocaram 1.0 aqui. Então, tipo assim, o painel dele limita 180, galera. Mas, às vezes, passou de 220 ali, a gente não sabe, entendeu? Da hora, né, mano? É. Ó, vamos colocar aqui o sensorzinho de velocidade na roda, pra poder ver na Fulltech. Tá ligado que esse carro, quando, até o quadrado não, mas do G2 partente, ele tem sensor no campo. Mas... Então, tá ligado tudo certinho, só que na hora de configurar aqui um acerto configurado a saída errado. Ah, entendi. Eu acho que a saída da pressão de combustível não tá funcionando. Entendi, mano. Que pena, porque depois dá pra gente parar o carro e olhar o máximo ali que a gente conseguiu, entendeu? Dá pra saber. Pô, e a suspensãozinha dele é firme, é boa, né, cara? Não, é um suspensão de pista, pra dizer assim. É. Ela até dá o uso misto, ela não é tão confortável, mas é um carro muito firme. Você pode ver que as gols ali, na curva, tanto por hora ainda... Não, eu falei pra você, cara, na curva ali, eu falei, nossa, meu Deus do céu, tira o pé, porque tá louco. Mas, mano, aprovadíssimo, velho. Suspensão do carro tá filé, eu tenho que mudar no meu carro a suspensão. Colocar no Astra, né, no caso. Colocar uma suspensãozinha preparada. Porque pra curva, assim, não é... Fazer carga de amortecedor, essas coisas, cara, é amor. É. Só que assim, o carro fica mais seco, fica, mano. Não tem pra onde... Você tá vendo? Tá passando uns buracos aqui. É que é uma estrada aqui que é muito ruim também, né, galera? Não é uma estrada boa. Não é uma band da vida. Mas... Mesmo passando em buraco, eu quero dizer. É um carro que ele... Não dá aquela batidora muito seca, entendeu? Da hora. Parabéns pelo projeto. Engate rápido aqui, curtiu demais. Mano, dá uma diferença absurda, né, velho? Na troca de março dá uma diferença absurda. Que da hora, velho. Gostoso mesmo. Parabéns pelo carro. O roleizão foi top, mano. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto e fui!